E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô aqui no Deysi Standalone E como eu nunca apresentei nosso acampamento aí Pra vocês do Deysi Olha lá A gente tá com um acampamento também no Deysi Aqui é o Jack Tá ali tirando a soneca Tu tá ali no outro lado, velho? Não, tu não, velho E aqui galera, aqui é nosso acampamento Estamos com duas barracas Claro que a gente não vai localizar Da localização, né? Aqui é nosso veículo E aqui é nossa barraca A gente trouxe alguns itens agora aqui A gente tá organizando Olha só, galera Estamos preparados aí pra caça, hein? Estamos aí com as mochilas ainda vazias aqui A gente acabou de trazer essa mochila Olha aí Estamos com dois acampamentos Esse lado aqui a gente tá vendo ainda A gente só vai botar A gente vai ver um lado só pra botar armamento E o outro a gente só vai colocar As vestes, roupas, esses negócios Capacete Então galera, o vídeo é bem rápido aí Só foi mesmo pra apresentar aqui Nosso acampamento Não desista, Angelone Aqui nossa limousine, né? A gente tem que colocar Carroceria ainda E é isso aí Só foi mesmo pra apresentar aí A vocês o nosso acampamento A gente pretende ainda montar Mais uma barraca E valeu Valeu aí Se gostou, deixa seu comentário Deixa sua avaliação E até o próximo vídeo Falou